Esse vídeo vai para as pessoas que sofrem com os erros do passado. Você sabia que o seu passado serve para te guiar e não para te definir? Você já cometeu erro. Aliás, todos nós erramos. Todos nós um dia já cometeu um erro. Mas eles estão no passado e não podem ser mudados. E ao invés de deixar os erros do passado te definirem pela vergonha e culpa, aprenda a lição que vieram com os erros para que você tome decisões mais acertadas no futuro. E não desista e siga em frente.